Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272, e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Nesta terça-feira, 28 de março, a Secretaria de Obras do município de TAPES iniciou uma operação tapa-buracos na rua Borges de Medeiros, para amenizar os problemas na via. Segundo reclamações de moradores e mostrado aqui na Lagoa TV na última semana, a rua apresentava uma grande quantidade de buracos em alguns pontos. No início do verão, uma operação tapa-buracos já havia sido realizada na rua, mas agora, no fim da temporada, os buracos voltaram a aparecer. Alguns motoristas relataram na nossa reportagem que já tiveram problemas em pneus, rodas e amortecedores por conta dos buracos nas ruas.